José Disseu está dizendo que não existiu corrupção no Brasil, principalmente no governo Lula, principalmente ao que tange o PT, e ele está falando que o mensalão também nunca existiu, foi só uma fake news, foi só algo que inventaram e não tem o menor fundo de realidade. E, por incrível que pareça, juridicamente falando, ele está certo. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, e desde já te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar um like no vídeo também, isso ajuda a gente bastante. Mas, então, primeiro, o que era o mensalão? Ele existiu de verdade, embora eu tenha dito que o Disseu tenha razão em um determinado ponto, mas o que foi o mensalão? O governo Lula, na época, pagava 350 mil reais para cada deputado votar em suas decisões, então, era um salário mensal, por isso que eles chamavam de mensalão. Além do mensalão, também tinham os chamados mensalinhos, mas, no geral, era isso, tá? Por quê? Como funciona? Um presidente, ele vai ter a função de um cargo executivo, ou seja, ele, pode parecer redundante, mas um presidente executa a lei que já existe. Essa é a ideia. Um prefeito, um governador também, ele executa, eles são cargos executivos, eles são responsáveis por colocar a lei para rodar para funcionar. O judiciário, ele tem a responsabilidade de interpretar as leis. STJ, STF, as instâncias menores também. E o legislativo, que é composto, no âmbito municipal, por vereadores, no âmbito estadual, por deputados estaduais, e no âmbito federal, senadores e deputados federais, eles são responsáveis por escrever as leis, criar ou remover leis. O judiciário, especificamente, ele não deveria criar leis. Atualmente, no Brasil, é a grande crítica que temos hoje ao poder judiciário, que ele escreve leis, coloca para funcionar, para rodar e tudo certo, né? É assim que funciona, infelizmente. Já o poder executivo, tecnicamente, embora não seja a função dele escrever leis, ele ainda assim pode fazê-lo. O STF é que, em teoria, não poderia. Mas, ainda que seja uma lei do presidente, uma lei apresentada pelo presidente, ainda é necessário que os deputados venham a aprovar. Como funciona? Quando uma lei é colocada, um deputado escreve uma lei, então é necessário que haja mais de 50% dos votos para que essa lei seja aprovada. Mais de 50% dos votos? Beleza. Chega na mão do presidente, o presidente pode sancionar a lei, que é dizer o seguinte, concordo, está tudo certo. Ele pode vetar totalmente a lei, que significa, não, não está certo, não vai adiante isso. Ou ele pode vetar trechos da lei. Se ele vetar trechos da lei, tanto quanto se ele vetar uma lei por completo, isso volta para a Câmara, os deputados, e eles vão fazer uma nova votação. Ou eles podem aceitar o veto do presidente, eles podem aceitar o veto parcial, ou, se eles conseguirem ter uma votação agora de dois terços da Câmara, ao invés do que era antes, que era 50%, essa lei, ela entra em vigor o presidente querendo ou não. Isso serve para derrubar tanto o veto integral quanto o parcial das leis, tá? Com isso, a gente sabe que, quando um deputado, ele coloca uma lei para rodar, é necessário que haja uma articulação política. Então, um deputado da esquerda, por exemplo, ele vai conversar, ah, um deputado do PT, ele vai conversar com o pessoal do PSOL, vai conversar com o pessoal do Centrão, PSDB, vai conversar com todo mundo para saber se eles vão apoiar aquela lei dele. E daí, como funciona? Um apoia a lei do outro, para, em troca, no fim das contas, ambos conseguirem o que querem. A direita também tem essas, não é bem coligação à palavra, mas eles têm essa união, em relação a vários aspectos e existem ainda bancadas separadas. Por exemplo, tem a bancada dos evangélicos, né? Então, todos os evangélicos, independente de qual partido, combinam de votar igual em relação a certas leis específicas e, muitas vezes, acabam contrariando o próprio partido. Muitas vezes, vários partidos se juntam para falar, nós somos a direita, nós somos oposição ao governo e tudo que vier em apoio ao governo, nós vamos votar contra. Então, é assim que é feita a articulação política. É isso que é a articulação política. É você convencer o seu coleguinha político a votar naquele projeto que você concorda e é votar no projeto do coleguinha se há algo que vai de interesse aos ideais que você defende. Só que, uma forma de você burlar essa articulação política é você já direto dar dinheiro na mão de quem está disponível para ser comprado. Então, grande parte dos deputados estavam disponíveis para serem comprados. Eles compravam os deputados, pagavam o salário, ó. Você aprova um X número de leis aqui. As leis que eu passar, as leis que eu pedir para você, você aprova. E era isso que acontecia. Então, temos aí o chamado escândalo do Mensalão. Por conta da corrupção, o Lula foi condenado e preso. Falaram, não, o Lula sabe de tudo que está acontecendo aqui. Ele entende perfeitamente. Indiretamente, ele faz parte disso tudo. Então, ele vai preso. Só que, valia tudo para poder tirar o Bolsonaro da cadeia. Então, eles... O pessoal do STF anulou a condensão do Lula, tirou ele da cadeia, tornou ele elegível novamente e foi feita uma mega coligação entre o centrão, entre a extrema esquerda, a esquerda sindicalista, a esquerda ambientalista, a esquerda das pautas identitárias, a esquerda verde. Todo mundo se juntou, até a esquerda internacional, socialistas, comunistas e tudo mais se juntaram para falar assim, não, vamos pôr o Lula porque senão a gente vai enfrentar mais quatro anos de direita. E a gente não aguenta ficar mais quatro anos sem roubar, sem roubar tanto. E todo mundo se juntou e tal e colocaram o Bolsonaro aí no poder. E nisso, o Lula não foi inocentado. Ele não teve diretamente seu processo arquivado. O que o Lula teve foi uma anulação de condenação porque eles deram um jeito de considerar que o método usado para medir a corrupção no governo Lula ou o método usado para julgar o Lula estava incorreto. Então, vamos supor que eu tenho um celular. O Joãozinho roubou meu celular. Tem câmera filmando o Joãozinho roubando o celular? Tem. Eu posso chamar o Joãozinho de ladrão? Oficialmente não porque não houve um julgamento. Depois do julgamento, o Joãozinho pode ser chamado de ladrão. Se eu chamar ele de ladrão antes do julgamento, tecnicamente eu posso estar cometendo um crime. Ele pode até me processar. Depois eu provo que ele roubou. Beleza. Mas, o que aconteceu com o Lula foi isso. Foram apresentadas as provas. Todo mundo sabe o que aconteceu. Só que anularam o julgamento. Então, tecnicamente, ele foi solto. Então, não é que ele foi inocentado. Tinha a prova que mostrava que houve a corrupção e alguém mostrou um argumento que mostrava olha, não, peraí. Tá vendo? Não aconteceu essa corrupção. Não é isso. É o contrário. Falaram assim, olha, não, 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 peraí. O julgamento foi feito de maneira incorreta. Entende? Por exemplo, vamos supor nessa situação. O Joãozinho roubou meu celular. Só que, pela lei, a câmera que foi usada para gravar meu celular é uma câmera que estava com o seu registro da prefeitura vencido. Só um exemplo. E por conta disso, eles anularam a prova. Então, tem uma imagem que mostra o Joãozinho roubando? Tem. Só que tem uma lei, um processo burocrático que impede de usar aquela prova. Então, a prova existe, o crime existe e o que o José de Seu está fazendo aqui nada mais é do que tentar reescrever a história. Então, juridicamente falando, não dá para falar que existiu o Mensalão. Mas, na prática, e de acordo com a ética, sim, o Mensalão existiu. O primeiro a denunciar isso foi o Roberto Jefferson, também conhecido como Bob Jeff, um cara louco pra caramba. E, no fim das contas, a história no Brasil está sendo reescrita. Essa que é a verdade. Muito obrigado por ter assistido e até mais. a história no Brasil. O que é isso? O que é isso?